O meu pedido acaba de chegar, vamos conferir se está tudo certinho. Ah, meu brinde. Ah, que lindo. O mimo que eu ganhei, já é o, acredito que o sexto pedido, o sexto pedido que eu faço com o Atlantis, sempre deu tudo certinho. Vamos ver aqui alguns. Relógio técnico, show. Champion, tudo certinho, lindo. Mais um Champion. Muito lindo. Deixa eu abrir aqui mais um para vocês. Cada um mais lindo que o outro. Relógio de qualidade, entrega garantida, preço bacana. Show. Show, pedido recebido. Valeu, Atlantis. Tchau. Tchau.